Índio é uma pessoa que mesmo tem prazer no bem, que faz mal às pessoas e ele não tem misericórdia, mas tem sim prazer no sofrimento o índio é aquele que não tem nenhum bingo de misericórdia é o índio, o índio é aquele que não pede desculpa o índio é aquele que não tem respeito, que não tem sentimento o índio é aquele que tem prazer na dor do próximo o índio é aquele que tem prazer na tortura nesse momento existem pessoas sendo torturadas na mão de índio nesse momento muitas pessoas foram roubadas por causa do índio nesse momento muitas pessoas se entristeceram por causa dos índios nesse momento muitas pessoas entraram em depressão por causa do martimanho do índio nesse momento irmão Pedro muitas pessoas entraram na tumba por causa do índio nesse momento muita mãe, muitos pais de família estão chorando por causa do fruto do índio alguns dias atrás nós ouvimos, muitos talvez viram uma cena que aconteceu em nossa cidade muito triste causada pelas mãos do índio, quando era pra atingir ferir um homem também não foi suficiente feriram pra criança, se não me falha a memória em torno de 4 anos de idade o que é isso? é ópia do índio e a Bíblia está dizendo Daniel, bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos índios sabe por que tem pessoas infelizes? porque elas ouvem conselhos de índio é mais fácil, parece como casas, ouvir o conselho do índio do que ouvir a palavra de Deus sabe por que tem muitas pessoas que vivem em derrota? porque ouvem conselhos de índio mas o índio não tem conselhos para dar pra você e eu tenho uma notícia pra te dar o futuro do índio já está condenado o futuro do índio já está reservado Deus vai castigar os índios a Bíblia diz que o caminho do índio perecerá o índio não tem nada para te dar